Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a StarSact aqui no canal do Aki, é um prazer ter vocês comigo E no último episódio, porém, aconteceu muita coisa, galera, e aquela batalha que vocês viram eu correndo e gritando Eu finalmente derrubei ela, foi bem difícil, só que eu só derrubei a Bountry da Conquest, a Bountry da Unslaunch Eu tive que sair correndo, porque nós tínhamos explodido algumas naves, minhas naves não estavam bem, enfim, ia dar errado, tá? Agora, dado as minhas experiências com essas batalhas aí, o que aconteceu, galera? Nós refitamos toda a nossa frota, nós adicionamos os monitores aqui, adicionamos algumas tempestades, então, naves menores, tá? E nós reformulamos nossas frotas A primeira coisa que eu fiz foi, eu adicionei efficiency overhaul em todas as naves de combate Principalmente pra poder diminuir nossos gastos mensais de combustível e tudo mais, diários, perdão Pra poder dar uma explorada, então nós vamos sair em exploração agora A outra coisa que aconteceu foi que o Void, ele deu uma ótima sugestão de colocar 4 Mids de Olives aqui na Conquest E ela ficou bem OP E outra coisa que eu fiz também, além de colocar 4 Mids de Olives, foi trocar os 2 Mísseis da frente pra Urican Essa Conquest aqui não tá ideal, falta muito, galera, muito mesmo Esse mod aqui, ó, cadê? Esse mod aqui, Expanded Missiles Hacks, tá? Pra essa Conquest ficar decente, mas eu fiz caquinha na hora que eu dei... Na verdade eu não fiz caquinha porque eu não tinha aquele mod Na hora que eu dei build-in nessas coisas, então ela tá aí E nós reformulamos completamente a Paragon também Agora a Paragon, ela é muito eficiente pra atacar a distância Então se alguém chegar perto dela e resolver correr, não vai dar tempo Provavelmente a Paragon vai atacar Porque nós adicionamos esses 2 lasers aqui De 1000 de distância cada um Esses 2 aqui são muito eficientes contra a Armor E esses aqui são muito eficientes contra as Shields Então, isso aqui vai estourar o Shield Isso aqui vai estourar a Armor E já era, tá? E nós também modificamos aqui um pouquinho Os Ru Mods dela, colocamos Heavy Armor E outras coisas desse tipo Então, tá ótimo, deixa essa pilota aí E eu acho que foi... Ah, nós modificamos um pouquinho a Heron também Eu reparei que ela tava sem arma nenhuma, sem nada Então eu coloquei alguns PDs nela aqui E modifiquei os Fighters delas aqui E basicamente foi isso, galera Então, outra coisa que tá acontecendo Que é importante falar É que tem algumas expedições acontecendo aqui E eu já tinha começado a gravar esse episódio Eu estava exatamente esperando essa expedição da Hegemony Ela nunca chegou Porque ela foi destruída no meio do caminho de alguma forma E a Persian League também tá vindo A Persian League é uma expedição bem forte, tá? As forças espaciais dela são superiores Ou seja, ela provavelmente vai derrubar as coisas aqui Vai conseguir invadir, sei lá Vai conseguir trazer problemas pra gente Então, em 42 dias, em teoria, eu tenho que estar aqui Contudo, eu quero muito vir aqui, galera Eu quero muito vir analisar esse probe aqui, ó Eu preciso muito fazer essa missão Inclusive é pra eles, né? Os filhos da mãe Essa missão aqui Probe tá num Baron World Nessa estrela? É, então vamos pra lá Vamos fazer ela E é isso, né? Eu tenho o supply que eu já comprei Eu tenho combustível A gente tá ótimo aqui Let's go Galera, a expedição foi derrotada Tá vendo? Então, ok, né? Eles ainda são meus amigos Ainda bom, né? E a gente tá chegando aqui no sistema Galera, acabou de ser construído também Um Pactual HQ lá em Batata Bolada Eu gastei grana aqui Porque eu peguei alguns supplies lá Nos nossos planetas Então, aqui em Batata Bolada Agora, a gente tem um Pactual HQ Eu não posso fazer upgrade Porque esse upgrade aqui Ele ocupa um espaço industrial Mas tá aí, né? Isso aqui era simplesmente Pra aumentar a estabilidade do lugar Isso aqui dá mais um estabilidade Então isso aqui vale a pena Agora, eis a questão Quero eu construir uma Waystation Aqui A Waystation aumenta em 10% A acessibilidade, galera Não é uma ideia ruim colocar aqui Deixa eu pensar um pouquinho Bom, eu acho que não custa nada Bom, vai custar um pouquinho De manutenção Mas 10% de acessibilidade Nesse planeta aqui Que produz um monte de coisa E tem comércio e tudo mais Acho que vai valer a pena A gente vai acabar ganhando mais dinheiro Com uns 10% de acessibilidade Qualquer outra coisa Então, deixa isso aí construindo Sem casinho só E tá de boa Chegamos aqui no planeta, galera Vamos dar uma olhada aqui Perto do sol sempre é bom Ou, ou, ou Pera Isso é um sol de feixe Que é uma porcaria Mas tá bom Tem algumas coisas lá do outro lado Lá perto do Baron World A gente tem que esperar esse sol aqui Dar a volta junto com ele Senão a gente se queima infinito aqui Let's go Ok, galera Encontrei o probe Tem algumas coisas nisso aqui Que tem uma bela defesa Vamos ver se é esse caso aqui Vamos ver E tem outra coisa ali Outro probe Esse aqui e esse aqui Tá bom A gente vai fazer escavejo nas duas coisas Vamos fazer o sensor Ganhei 70 mil Porque era da missão Tá bom, certo? Vamos explorar Como eu disse, né Defesa Tem Muitas vezes Essas defesas Vêm mesmo Vamos colocar Nossas navezinhas aqui Só pra Pra garantir E Eu acho que eu nem vou Pilotar, não Mas você defende eu E você defende aqui E você Aqui também E pronto Vamos ver como é que vai ser isso aqui Se a gente se daria bem Ou não Isso aqui são Naves São defesas automáticas O que tá controlando elas, galera São basicamente Core de IA Tá vendo? Basicamente Core de IA Então Eu não posso fazer muito aqui Nossa A Paragon agora Ela tá fritando as naves Olha isso Virou Virou de frente Já era Virou de frente Já era Uau A Paragon tá fritando muito Vamos pegar todos os restantes aqui Peguei O Gamma Core Que era o que provavelmente Tava controlando aquele negócio Então já valeu a pena Continuar aqui Peguei a localização De um De uma Survey Ship Beleza Vamos fazer Savage Nada de Muito interessante Será que dá pra fazer isso aqui? Dá Pra pegar os Dribis Vamos ver se aparece alguma coisa aqui Mais um Gamma Core Não Pedi muito, né? Vamos aqui do outro lado Pegar isso aqui também Tem mais um Probe aqui Beleza Explorar Fazer Savage Nada demais Ok De novo, talvez Acessar Começar as operações Nada demais Perfeito Então o que tinha que dar Já deu E agora eu tenho que esperar Isso aqui girar de novo Pra gente conseguir sair daqui Porque eu não tenho habilidade Oh, crap Ok, galera Eu não dei muita moral Pra expedição Da Persian League Acabou que ela veio aqui E destruiu tudo, tá? E além de destruir tudo Ela ainda Desativou Meu Mega Port Sabe o que isso significa? Significa Unrest Significa Menos estabilidade Significa, sim Zilhões de coisas ruins Acontecendo Aqui agora Tá bom? Conforme as coisas Foram voltando Tudo vai melhorando Mas, enfim É isso É isso É isso que eu pago Por estar fazendo missões Pros caras Chegamos no primeiro sistema Aqui, galera Vamos dar uma olhada Se a gente acha os probes Não tenho uma mínima ideia De onde ele tá localizado Vamos pra perto do Black Hole E vamos ver se a gente Acha alguma coisa aqui, galera Galera Achei uma Research Station Não posso chegar muito perto Do Black Hole Senão dá problema Provavelmente vou ter que usar Um negócio de emergência Pra sair daqui Vamos explorar Vamos fazer Savage Uou É disso Que a gente tá falando Shield Conversion Shield Shunt Squared Package ECCM Package Que é insano Hegemony Auxiliar Bullprint Exato É disso Olha lá É disso, galera Aurora Class Yes Fury Class Essa eu não lembro qual é E nós temos aqui Clawing Blueprint Aí, galera Aí, compêchou, hein Aí, compêchou Estamos no outro sensor aqui Galera, vamos continuar Ganhei os 80k por estar explorando aqui Infelizmente tem esses negócios aí também Vamos engajar com eles É isso aí Vai todo mundo Que eu não quero Você não Eu não quero ter problemas Você acompanha aqui Você acompanha aqui Você também Você me escolta E é isso Só vai Vamos olhar aqui Como que a Paragon vai reagir com esses caras Só a Paragon já dá Acho que eu ando meio ignorante Sei lá Antes Não precisar Uh Out Out DJ Não, ainda não Ainda tem você DJ Agora sim É uma sensação bizarra Ser físico de jogar esse jogo Ship Recovery Oia Olha o que dá pra pegar, galera Ok, vamos lá, galera Vamos fazer os records aqui Mais um Gamma Core Beleza Nada demais Mas tá bom Poderia ser pior Vamos fazer Um Adequated Farland World Beleza Achei a localização de alguma coisa Savage de novo Nada decente It is what it is Vamos fazer Isso aqui Vamos começar as operações Nada demais Ok Deixa eu pausar Porque agora a gente tem que sair desse Black Hole Tipo, sair do Black Hole Não é a coisa mais fácil do mundo Cliquei fora Vamos ver se vai dar pra sair Não vai dar Vamos usar o Emergency Burn E beleza Com o Emergency Burn a gente consegue Sai Tranquilo Saímos do Black Hole Se não me engano Tinha mais alguma coisa por aqui O que que rolou? Ah, o Way Station Batata É, tinha mais algumas coisas pra cá Provavelmente Remnants Vamos lá, dar uma olhada neles Dar um oi Não, galera Mais probes Maravilha Coisa linda Vamos explorar Começa o negócio aí Nada demais Ok Vamos ver se tem mais coisa aqui Acessa aí Começa Nada demais também Ok Vamos nesse cara aqui agora E aí, meu querido Explora Defesa automática de novo Fala sério Acho que minhas naves nem tão Tão bem assim Vai, você Você, 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 você Eu não quero Colocar esse cara aqui Não Ah, concurs Vai, vocês, hein Não dá pra fazer? Durava que dava Vocês seguem Você vai É isso Só vai Bom, galera Vamos lá Vamos pegar os records Mais um Gamma Core Yes Beleza Eu acerto Continua Continua aí Vamos fazer save de operation Mé Quero blueprints Quero blueprints Por favor, blueprints Não, nada Beleza Ok Acho que não tem mais nada Nesse sistema Vamos dar uma olhada aqui Tem isso aqui Tem uns lugares aqui Não parece, pelo menos Ah Talvez Seja a hora de ir embora Já Ok, galera Vamos nessa missão aqui Procurar essa Esse server ship location Tomara que não esteja Lotado de Aforge lá Mas eu acho que vai dar certo Let's go Vamos lá ver o que dá pra carregar Galera Tem um probe aqui do lado Eu quase passei direto dele Vamos pegar Explora De novo Oh, Deus Vai você E vai você Deploy Você segue aqui E você só vai Vai Cadê? Cadê o cara? Não Ah Pronto As vezes eu não consigo clicar Galera Ok, galera Olha O estrago que a Paragon faz De fato O Void tinha comentado aqui Ah, só a Paragon dá conta Desses caras aí Não precisa mais do que isso não E de fato é E assim a gente economiza Um pouquinho de supply Que eu estou começando a ficar Ah Um pouco preocupado Porque supply pode ser um problema Aqui pra gente Beleza DG Ah Ship recover Não quero nada Pega os negócios aí Gama core Ok, beleza Poderia ser melhor? Poderia Ah Eu achei que era um alpha core Por um segundo eu achei que era um alpha core Mas tudo bem Vamos pegar os debris aqui Faz savage Nada demais Beleza Ok E só vamos? Provavelmente tem mais coisa nesse sistema Eu deveria ter olhado mais Mas tudo bem Ok galera Cheguei num lugar bem grande Vamos pegar esse probe aqui primeiro Ah Achei um ultra-rique deposit location Interessante Faz savage aí Um gamma core só Tá bom Não é ruim Está vende Faz aí Nada demais Perfeito Ok Deixa eu usar isso aqui Porque eu vi que tem um monte de planeta aqui Vamos ver o que vai rolar galera Ah Peguei Informação só de dois Peguei informação só de dois Qual? Esse e esse? Capaz? É Exatamente Os outros downlands Provavelmente não são planetas Habitáveis Mas a gente vai dar uma olhada aqui Ah É Vamos lá pra ele perto Vamos dar uma vasculhada aqui Ok galera Já achei a server chip aqui É Aquela localização que eu tinha Inclusive ela me dá a localização do mundo habitável Vamos começar as escavações aqui Mais um gamma core Interessantíssimo Vamos fazer o scavenge Mais 65 Coisas ali Tranquilo Beleza Vamos aqui pro outro lugar Vamos continuar procurando Probes Mais um probezinho aqui galera Vamos olhar o que ele tem pra mim Abremos Vamos explorar Nada demais Coisas inúteis Beleza Ok Pega aí Deixa eu fazer isso aqui Vai escavenge aí Tranquilo Ok Beleza Vamos parar aqui galera Pelo seguinte Eu quero Eu peguei a informação dos planetas aqui 265 275 300 275 200 250 Esses dois aqui eu ainda não vi Beleza Vamos Cadê esses dois? Tá aqui? Será? Acho que eles devem estar por aqui Vamos pra lá Passando perto do Do black hole Eu vou usar meus sensores Ok galera Mais uns probes aqui Mais um probezinho Vamos explorar Defesa de novo Engaja aí Vamos lá Vai você para Vou dar deployment Em mais ninguém agora não Só vai minha querida Só vai Ok Derrubado Vamos ver o que a gente acha aqui Gama core Tá bom Deve ser pior Vamos explorar o lugar Nada demais Beleza Vamos Fazer escavenge Algumas arminhas Nada demais também Se não me engano tinha outra coisa aqui Não tinha? Aqui em cima Vem aqui então Descobri mais um probe Pera Eu posso fazer Mais cavendi aqui Ah Eu quero Por favor Ok Deixa eu ir aqui em cima Ups Apertei Botão sem querer Botão sem querer Explora aí Faz as operações Que precisam Nada demais Ok Beleza Só uns supplyzinhos Galera Galera Estou dando uma olhada aqui Nesse lugar aqui Aqui eu tenho mundos habitáveis Aqui eu tenho um lugar que tem farmland Vamos dar uma olhada De repente se um lugar for interessante Fica mais pra frente Mas já vamos lá fazer survey Na verdade eu nem sei se eu tô com peça de maquinário aqui o suficiente Ah eu tenho peça de maquinário o suficiente Tá tranquilo Ok galera Cheguei Já tem um probe aqui de cara Já fiquei feliz Vamos explorar Explora aí Faz savage Nada demais Ok Ah É bom quando se tem estações de pesquisa Galera Estações de pesquisa é o que? Ah Vamos usar isso aqui Pra garantir Vídeo das dúvidas Nada demais E vamos dar uma olhada nos planetas Aqui agora Galera Esse planeta aqui é 125 de habitabilidade É decente Bem decente Tem que olhar os outros Pra ver se vale a pena Vamos fazer o survey aqui Só por Via das dúvidas E aqui já tem Or E eu ganhei 130 de experiência Beleza Maravilhoso Ah Não tem nada pra fazer aqui Então é isso Vamos sair daqui Sair daqui Deixa eu usar minha habilidadezinha aqui Ah não tem mais planetas aqui perto É sério é isso É só um planeta aqui Tá zoando Ok galera Peguei a informação do monte de planeta aqui Vamos dar uma olhada nesse setor Pode ser promissor 125 Decentes 150 Decentes 150 Decentes 75 Quase uma terra 150 Decentes 175 Tá bom Todos os planetas aqui são habitáveis Yay Ah E agora eu vou dar uma vasculhada aqui Pra ver se a gente não acha mais coisas interessantes Galera Tô no planeta de 75 aqui de habitabilidade Ah A gente consegue fazer survey tranquilamente Então vamos fazer o survey Uou 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 Esse planeta é insano galera É insano Meu Deus do céu Uau 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 Galera achei ruínas aqui Isso é bom na real Pelo seguinte A gente consegue Por exemplo Cadê Explorar essas ruínas Vamos explorar elas De vez em quando acha coisas Por exemplo Esse Gamma Core Então tá maravilhoso E agora a gente pode sair Galera Nossa colônia Outbreak Disease Cresceu Isso é ótimo Vamos ver o que a gente Ah eu não tenho grana Ah eu tenho uma graninha Vamos colocar alguma coisa lá galera Galera Depois de uma tremenda discussão aqui com o chat Nós não temos absoluta certeza Mas muito provavelmente A Heavy Industry Ela vai sim Interferir No Na qualidade das patrulhas Que vão sair Do planeta Tá Então como Esse planeta aqui É o meu planeta Que tá produzindo patrulhas Eu vou colocar uma Heavy Industry aqui Justamente pra tentar melhorar a qualidade Dessas patrulhas Waka por que você não tem certeza Porque em teoria A Heavy Industry Ela vai habilitar Que o planeta produza Naves Certo Mas pro mercado Não exatamente pra patrulha Não tem lugar nenhum Que fala que Com certeza que é a patrulha Mas fala que aumenta a qualidade Das naves Produzidas pelo planeta Logo I don't know Vamos fazer Por garantia É o melhor se fazer Vamos gastar 500 mil aqui Por enquanto tá tranquilo Nosso Nosso income tá decente Nossos planetas estão Fazendo bastante grana Então tá positivo Não preciso me preocupar Tanto com isso agora Tá galera Deixa eu fechar aqui E vamos lá Do outro lado O que eu ia fazer aqui Nem me lembro A gente What? Tem uma Research Station aqui Eu não quero mexer com ela É isso? Pode isso Arnaldo? Pode isso? Chegar na Research Station Explorar Achar um lugar com Muitos voláteis Yes Long ball O que é isso? O que é isso? Isso faz Aumenta o número De slots De indústria Da colônia Em um Em demanda De unidades Transplutonics E metal Oh god Adorei Maravilhoso Lindo Eu te amo Vamos pegar aqui Beleza galera Vamos dar uma olhada Nos outros planetas Para ver se tem alguém Orbitando eles também Let's go Mais blueprints Galera Agora SRM SRM Pod E cobra LPC Eu tenho a mínima ideia Que é isso aqui Cobra LPC Que é isso? Fighters Ah Decente Ah são fighters prontos Eu tava achando Aquilo é blueprints Ok Deixa eu ir lá pro outro lado E ver se a gente acha alguma coisa Ok galera Achei um lugar Aqui Que tem alguns planetas Até decentes Alguns com 125 Tudo mais Vamos fazer survey Nos lugares Por exemplo Esse lugar aqui Na verdade É bem Decente Organics Abundante Rich farmland Or Espaço Espaço E um pouco É Tá decente Na real Tem Não Não tem ruim Não né Tá bom Não é Não é maravilhoso Mas também Tá longe De ser ruim Galera Vamos ali do outro lado Mais um com Bastante minério E tudo mais Mas Nada demais Ok Deixa eu Usar o sensor aqui Nada também Vamos dar uma olhada Ali embaixo No outro planeta Ali embaixo Que tá Tá tipo Torrando No sol E você Survey 125 Do lado Do sol Parece sentido Não tem nada É um planeta Que literalmente Não tem nada Faltou algum Galera Acho que não Bom Vambora Galera Achamos alguma coisa Aqui do outro lado Talvez um negócio De estação Não Um probe Ok Vamos pegar ele Explora Aí Faz as operações Nada demais Ok É isso Vou pegar isso aqui Pelo menos Garante pra gente Aqui Um pouquinho De supply Né galera Vambora Mais um probe Explora Felizmente Tem umas Navezinhas Vai você E você Deproi Não acho Que era um nave Pelo menos Não me pareceu Naves fortes Vamos lá Ver o que Que dá Galera Só nave Pequena Um monte Delas Nossa nave Pequena Teoria Paragon Consegue Levar Essas Naves Aqui Não está Enfrentando Nenhuma Nave Endgame Aqui Então está De boa Beleza Destrói Boa Essa aqui Né Tem umas Arminhas Legais Na real As armas São essas Não tenho certeza Que armas São não Está Interessante Ver isso aqui Até Conseguiram Subir Um pouquinho O fluxo Da Paragon Olha Certo Até que Subiram O fluxo Dela Decente Ok É isso Vamos ver O que Que deu Aqui Galera O que Que dá Para recuperar Será Nada De decente Deixar Para lá Peguei Umas Arminhas Que eles Estavam Usando Será Que era Happy Machine Gun Talvez Fosse Pegar Aqui Beleza Ok Achei Mais Alguma Coisa Interessante Savage Beleza Pega Aí Vamos Ver Se a A gente Consegue Fazer Alguma Coisa Aqui Não Nada De Mais Beleza Galera Peguei A localização Desses Negócios Aqui Então A próxima Parada É Exatamente Naquela Estrela Vamos Bora Porque Parece Promissora Galera Vários Probes Aqui Vamos Pegar Ver O que Tem Explora Nada Demais Faz Savage Savage Por favor Esses Supplies Aqui São Extremamente Necessários Então Vamos Pegar O máximo Possível Pegar Isso Aqui Também Faz Savage Tá Bom Nada Demais Também De Novo Obviamente Eu Fiz Um Miss Click Agora Sim Vamos Pegar Essa Survey Aqui Agora Explora Aí Ah Gama Core Tá Bom Poderia Ter sido Melhor Poderia Teria Ter sido Bem Melhor Mas É A vida Deixa Os Negócios Aí Tranquilo E Vamos Ver O que Tem Aqui Do Lado Do Sol Se O Negócio É Acho Que Não Compensou Galera Sinceramente Acho Que Não Compensou Vamos Sair Do Sol Out Out Vamos Achar Mais Aqui Do Out Lado Salvo Engano Tinha Mais Uns Cadê Nada Sério Ó Tem Um Aqui Mais Emergence Burn Defesas Só Vai Não Eu Quero Continuar E Vai Você Você E Você Pra Ser Mais Rápido Vai Só Vai Aqui Vai Aqui Você Vai É Isso Let's Go Gamma Core Umas Arminhas Tranquilo Ok Deixa Fazer Savage Fiz Aqui Pega Tudo Deixa Essa Tranqueirada Aqui Beleza Vamos Fazer De Novo Pera What Ah Olha Aí Galera Quem Está Aí Será Que Vale A Pena Três Manutenção Só Hum Mais Defesas Automáticas Vamos Lá Só vai Vai Você E Agora Você É E Vai Vai Tudo Eu Estou Gastando Supply Não Deveria Ter Feito Agora Já Foi Agora Já Foi Simplesmente Que Eu Não Quero Esperar Muito Aqui Galera Vamos Speed up Let's Go Ok Galera Navezinhas Aqui Fizemos O que A gente Tinha Que Fazer Pegamos O que A gente Tem Que Pegar Deixar Deixa Tudo Em Vai Beleza Achei Um Oficial Meu Foi Promovido O Cara Que É Tímido Fazer O Savage Aqui Nada De Interessante É A vida Entrar Aqui Tal Achei Um As Navezinhas Não Quero Quero Só O Savage Mais Uns Negocinhos Aqui Beleza Sai Daqui Porque Tá Doendo Ficar Perto Desse Negócio Galera Agora Eu vou Descer Explorar Tudo Aqui E Voltar Pra Casa Porque O que Que Tá Rolando Ah Tá Bom Porque A exploração Foi Grande A gente Achou Bastante Coisa Infelizmente Eu não Achei O Alpha Core Ainda Que É O Que Eu Estou Atrás Então Tem Que Voltar Reabastecer Pegar Supply Tudo Mais E Continuar Nossas Explorações Aqui Tá Bom Provavelmente Eu vou Fazer Um Pouquinho Offline Se Aparecer Alguma Coisa Interessante Eu Volto Pro Próximo Episódio Aquele Abraço Do A Até Mais Tchau Tchau